É muita troca de experiências, são muitas coisas novas que aqui aparecem no desenvolvimento da engenharia e que a gente absorve e vamos levar tudo para os regionais. Temos que se unir para ter os mesmos procedimentos e aí vamos crescer. Trabalhamos através de cursos, informações e principalmente com as entidades. O mais importante, o que forma o sistema são as entidades. Sem as entidades não existe o conselho. Inclusive eu estive na semana atrasado em Brasília, conheci ali toda a estrutura do COFEA e foi muito importante para mim isso para poder dar o desenvolvimento.